Bom, e aí, aloha pessoal, tudo bem com vocês? Recentemente aqui perto da minha casa, abriu uma loja de artigos militares E é pra lá que eu tô indo agora Afinal de contas, precisava fazer uma visita nesse local, conhecer, ver o que tem de bom Acompanhem comigo essa aventura, vou tentar filmar lá dentro Se eu não conseguir ir bem, nós vamos tentar Então vamos lá E é isso aí Estamos aqui na Trincheira Militar Número 1 em Portugal, em surplus originais Vamos dar uma olhada na vitrine Pra galera que curte umas caveiras Marmicas Militares Marmicas Militares Conjunto completo E os fogareiros Coloca aqui a sandália, a estética artificial Tem jogo de pano ali em cima Bônus Bônus Quarte de camping Isso aqui Isso aqui, gente, é um paraquedas original da Primeira Guerra Um pouco de fardamento Um pouco de fardamento A vitrine lateral A vitrine lateral Que tipo de pet que você pode imaginar Olha ali, temos rações militares Mas essa aí depois vai gerar outro conteúdo pra gente Com certeza Bom, aqui em cima a gente tem vários uniformes oficiais Aqui Do Afeganistão Ingleses Alemães Navy SEALS Obrigado Vamos lá Várias mochilas Galera Galera Isso aqui é muito legal Isso aqui são equipamentos utilizados na Primeira Guerra Mundial Pelo exército português Isso aqui é um porta machado, tá? No estilo Tomahawk Vai o bico aqui E a cabeça aqui Aqui de um machado normal Todo esse material aqui foi restaurado, mas é Foi utilizado na Segunda Guerra Mundial Um paraquedas reserva Gente, tem muita coisa legal aqui Cantiz Várias botas Esteladas Esteladas Como em toda loja de militaria não pode faltar Um monte de faca de canivete E aqui todas as albinotes Olha os chacão Uma parte mais ligada para a caça Esse aqui é para o nosso amigo H.K. Olho que gosta de brincar de matar zumbi Olha o nosso boi velho Tramontina aqui gente Aqui custa 20 euros Esse facão Esse facão Vê se eu consigo descobrir de quantas polegadas ele é Não, não consegui ver Não, não consegui ver Não, não é que goste, não é que goste Não é que goste Mais um bocado de coisa da albinotes Muitos Pets Placas Isso aqui é um detonador de bomba da Primeira Guerra Mundial alemão Capacetes Capacetes Eu acho que isso é tipo um boneco voodô Aqui um maniquí vestido como um soldado português Na Primeira Guerra Por acaso esse já perdeu a cabeça Algumas lanternas Várias camisas Com vários padrões Com vários padrões Cinturismo Esse aqui é um bocado pequeno Esse soldado aqui acho que era Meio miúdo Pra você que tá procurando camuflado Tá difícil de encontrar Tá aqui ó Todo, qualquer tipo de padrão Cor Tamanho É só vir aqui na trincheira e escolher O que melhor te agrada Tem muito material aqui Gente, isso aqui É um macacão É um macacão Ou como chama-se aqui em Portugal Um fato de piloto Alemão Utilizado na Não foi nenhuma guerra Foi só É um fato de piloto original Não foi usado em combate Mas é esse modelo que os pilotos alemães Utilizavam Até pouco tempo atrás Ou utilizam né Muito, muito legal O cara não fedeia sovaco Dentro do jato Muito legal mesmo Aí ó Quem tá procurando máscara Pro covid Tá aqui Máscaras de gás Mais alguns modelinhos aqui Kit de limpeza de arma Seguinte Tô aqui de máscara tá Lá fora tava sem Que eu tô com máscara Só pra mostrar aqui Um giro geral da loja Querem saber mais? Entra aqui no site E confere Todas essas maravilhas Tem muito material vintage Tem muita coisa legal aqui O negócio é o seguinte Tem que vir, tem que conferir Espero que vocês tenham gostado desse passeio E agora eu vou deixar aqui umas centenas de euros Ou não, não sei Não tem tudo isso Mas acompanha a gente Não esqueça de deixar o seu like Não esqueça de compartilhar esse vídeo Com seus amigos que gostam de militaria Olha quanto camuflado Olha quanta roupa tem aqui Então se inscreve aqui no canal Pra mais novidades E de repente a gente faz uma parte 2 E algum outro trabalho junto com o pessoal aqui Beleza galera? Eu sou Alan Cássio Você está no Ponta de Flash E nunca se esqueça Examine tudo E retenha o que for bom Examine tudo